Bom, bora falar de Libertadores, porque tem uma coisa que o torcedor atleticano tá vivendo lá no dia 29 de outubro, pensando aí como é que faz pra chegar até Guayaquil, no Equador. Bom, o nosso Robson de Lázari também. Ele foi bater um papo com essa galera aí, ETzinho, que tá se armando de todos os jeitos pra poder chegar até lá. Ele vai de ônibus, tenha. Um sonho vivido a cada taça levantada. Eu sempre digo pra todo mundo, eu tô vivendo um sonho desde 2017, aí, num ritmo mais frenético. Antes já viajava também, mas assim, desde 2017, numa caminhada bem forte. A fase mais vitoriosa da história do Atlético deixa ainda melhor a rotina do torcedor Fernando Azevedo. Desde 2017, ele acompanha o furacão nos principais jogos, seja aonde for. Eu coloco, assim, o Japão como o nosso ponto mais alto, né? Uma viagem, assim, que foi espetacular, você ir pro outro lado do mundo com o teu clube é outra, uma experiência completamente diferente, né? Na Libertadores 2022, esteve na Venezuela, na Bolívia, no Paraguai duas vezes, na Argentina, no Allianz Parque e, claro, que estará em Guayaquil. Eu tenho um contato com um voo fretado, que a gente tá tentando fechar, então, assim, nesse primeiro momento seria esse voo fretado, que ainda não tá 100% certo, mas se não for esse, a gente vai por Tumblis, que é uma cidade no norte do Peru, ali, divisa com o Equador, que já tem ali uns 50 atleticanos nessa rota. Tem Piura também, que já tem mais uns 50, assim, que eu conheço no caso, né? Então, é essas duas opções aí que a gente vai fazer. A paixão sem limites pelo rubro negro vai fazer um grupo de atleticanos participar da mais longa caravana da torcida, Os Fanáticos. Mais de 6 mil quilômetros de ônibus até o Equador. É uma maluquíssima loucura, pra gente, a gente sabe que é uma loucura, mas, cara, pelo Atlético, né, Libertadores, aí, a gente tem que estar presente. Então, é a base aí de 12 dias de viagem, vai ser mais ou menos assim, né? São 6 mil quilômetros aí. Vamos, vamos, jogadores! Queremos ganhar a Copa, Libertadores! A música criada pelo Rafael na campanha de 2019 pegou o mesmo agora, três anos depois. Da hora, virou aí o tema aí da nossa Libertadores, aí, se Deus quiser, vamos ganhar, pô. E é massa ver o jogador no vestiário cantando a música, o estádio inteiro cantando. E é assim, vamos pra cima, vamos, vamos, jogadores, nós queremos ganhar essa Libertadores aí. Na arquibancada... No vestiário a cada fase vencida pelos jogadores na Libertadores. Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Uma música pra embalar o time rumo ao sonhar do título mais importante da história do Atlético. Que chegue logo o dia 29 de outubro. Vamos, 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 vamos! Vamos, 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 vamos! Vamos, 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 vamos! Vou falar uma coisa. Tem que ir mesmo, torcedor. Tem que ir mesmo. Eu me arrependi muito. Claro, estava a pandemia, tinha todo um enrosco quando o meu Palmeiras foi campeão aos dois anos. Não pude acompanhar. Eu iria nessa final. Mas se você fosse... É histórico, gente. Perderia. Você é pé frio. Com certeza. Com o seu Palmeiras. Ela vai no estádio lá, Palmeiras perde. Se você não é pé frio. Se você não é pé frio. Se você não é como eu, vá! É o momento histórico do seu time. Já pensou em ver ganhar uma Libertadores? Cara, é o seguinte, ó. Já coloquei aqui, ó. Caímos aqui, São Paulo, BR. Beleza, 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 beleza. Ah, não, não, não. Peraí. Chega São Paulo. Peraí, dá licença. Vira aqui, direita. Vamos, vamos, vamos. Que conta você está fazendo? Não sei, não quero nem saber. Meu Deus do céu. Não, não, não.